Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, 20 de maio. Programa ao vivo. Daqui a pouco aparece o telefone e você poderá participar e fazer suas perguntas, seus questionamentos, discordar aqui da gente, de boa, como sempre fazemos aqui há mais de 10 anos, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Nós, em todo o programa, abordamos uma categoria profissional, uma data base, uma negociação salarial, um fato sindical, uma reunião, uma marcha, alguma coisa semelhante. Sempre tem um eixo que a gente gira em torno desse eixo. Hoje nós vamos falar de um assunto que diz respeito à vida de todos nós. Tem impacto direto na nossa vida, que é a Petrobras. Petrobras, empresa criada por Getúlio Vargas, enfrentando fortes resistências dos entreguistas nacionais e também do poder capital internacional, e que está aí, sobrevive, forte, sólida. Aliás, acabou de dar lucro agora, contraria as previsões das caçandras, dos catastrofistas. A Petrobras deu lucro, é viável. Eu peguei até alguns dados aqui que eu vou daqui a pouco ler, que eu fiquei pasmo quando vi esses dados. Bom, mas eu de Petrobras não entendo nada, tive que ficar no Google para pegar as informações. Quem entende é o Lúcio Maluf, sociólogo e dirigente nacional do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que está aqui hoje prestigiando o nosso programa. Obrigado, Lúcio, pela sua presença. João Franzinho, muito obrigado. Me sinto orgulhoso de poder participar desse programa com 10 anos e estar conversando com você, que é a referência no jornalismo trabalhista, sindicalista em nosso país. Muito obrigado e a sua disposição. E vamos em frente. Temos também aqui a Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Os sindicatos petroleiros, que ele se unificou, eram três sindicatos, agora há um sindicato unificado, não tem um presidente. Aquela figura tradicional do presidente. Tem uma coordenadora, que é a Sibeli. Obrigado, viu, Sibeli, pela sua presença. Fique à vontade. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, nesse debate, que a gente tem pouco espaço para apresentar o contraponto. E a gente está vendo essa avalanche de desinformação, que é literalmente isso. Perfeito. Lúcio Maluf, a Petrobras é um gigante. Os brasileiros não têm ideia do que é a Petrobras. Mas eu vou dar um número aqui, lateral, mas que expressa o tamanho da Petrobras. Hoje eu entrei no site da Petrobras e o site registra o número de visitas. O número de visitas no site da Petrobras é 31.763.679. É mais que a população de muitos países, pessoas que acessaram o site da Petrobras. Ou seja, a empresa tem uma capilaridade, é uma coisa impressionante. Também naquilo que é trabalhista, Sibeli, eu vi que a empresa tem uma política muito acima da média do que as empresas praticam para os trabalhadores. Ela tem, ela oferece plano de saúde médico, odontológico, psicoterapico e benefício farmácia para os seus empregados, plano de previdência complementar, licença maternidade de 180 dias, quando a lei diz que é 120 dias, benefícios educacionais para filhos da creche ao ensino superior, a Sibeli me diz, com reembolso. Então isso aqui também mostra, a gente fala muito em números e dados, mas também a questão trabalhista, a relação do empregador com seus empregados que precisa ter aquilo que a gente chama de trabalho decente, ter a devida respeitabilidade. Lúcio, a Petrobras faz seis meses, está todos os dias nos jornais, sobretudo no noticiário da Rede Globo, como a vilã do país. A Petrobras sob fogo cruzado, uma hora é denúncia de desvio num terceirizado, outra hora porque o balanço foi maquiado, outra hora porque as ações caíram. O que que verdadeiramente vem acontecendo com a Petrobras, a nossa valorosa Petrobras? Você inicialmente bem colocou, nós estamos falando de uma gigante. Estamos falando, é importante, telespectador, dentro dessa avalanche de crítica sem quartel que a empresa recebe, nós conceituarmos do que se trata esse assunto Petrobras. Interessante. Petrobras, o que é a Petrobras? Além de uma sigla ou de ver no posto de gasolina, o que que é a Petrobras? A Petrobras é simplesmente a maior empresa da América Latina. A Petrobras é uma empresa que fatura R$ 290, R$ 280, R$ 300 bilhões anualmente. Para que nós tenhamos ideia desse ponte, é importante ver, a arrecadação do Estado de São Paulo, tributária, é R$ 150 bilhões. Cerca de R$ 150 bilhões no orçamento. A Petrobras é o dobro. É o dobro. Para que nós tenhamos, nós precisamos dar parâmetros para o telespectador que esses órgãos de comunicação não estão dando porque estão engajados numa guerra contrária à nacionalidade. Eu vou falar sobre isso. O conjunto da Associação dos Supermercados, atacadistas e varejistas, faturou no ano passado R$ 280 e poucos bilhões de todo o país, de toda a alimentação, produto de limpeza, tudo que tem em supermercado, equivalente a uma Petrobras. Nos quase 6 mil municípios brasileiros. Exatamente isso. Para nós termos ideia do ponte da Petrobras. Se nós pensarmos num PIB brasileiro, deve cair um pouco, para R$ 2,1 trilhões ou coisa que faz dólar, que seria algo como R$ 6 trilhões ou coisa assim, as vendas da Petrobras significam 5% desse PIB. Só o faturamento da Petrobras. Isso é para a gente conceituar o ponte da empresa. Só da Petrobras, não da cadeia. Só da Petrobras. Agora, se nós entrarmos na cadeia, é 10% a 13% do PIB nacional. A importância da Petrobras chega a 13% quando o conjunto da indústria é 14% do PIB. Então, ela é praticamente um país, a Petrobras. Você falou em trabalhadores. A Petrobras tem 85 mil trabalhadores. Depois, a Sibélia conhece muito melhor isso, né, Sibélia? Você, por favor, até nos oriente nesse ponto. Mas são 2 milhões e meio de pessoas no conjunto, na cadeia, no complexo produtivo que gira em torno da Petrobras. Se nós aceitarmos 4 pessoas por emprego como referência, nós temos 10 milhões de pessoas girando em torno. A Petrobras, a parte energética, a parte petroquímica e o conjunto de fornecedores de serviços que só existem porque ela existe. Como é o caso dos estaleiros que empregam 350 mil pessoas. Há alguns anos atrás, muito recente, está falido. Não existia quase estaleiro no Brasil. Então, essa é mais ou menos a questão do tamanho da Petrobras. Convém ainda dizer uma outra informação que é extremamente importante e não é veiculada pela mídia. A Petrobras investe cerca de 300 milhões por dia. Como é que é, Lúcio? Ela investe 300 milhões por dia. No Brasil. No Brasil. É um volume impressionante. Eu não sabia disso. Esse é um número espantoso. Não é nenhum número. 300 milhões por dia é quase... Veja bem, estamos falando de alguma coisa, grosseiramente, de 100 bilhões anuais. Sim. Nós estamos falando que ela investe, vamos dizer, se você pegasse quase 70% da arrecadação do Estado de São Paulo por ano. Que é para todo o Estado de São Paulo, para a educação, para a saúde. Só a Petrobras faz isso. Então, imagina a capacidade dela à bancagem. Quando nós estamos falando nisso, não podemos falar em microeconomia. Embora as empresas todas, no jargão econômico, sejam parte do que se chama microeconomia. Então, o tamanho da Petrobras, a sua importância estratégica, atingiu tal nível que ela passou a ser um fenômeno macroeconômico no Brasil. Ela já não é mais... Ela não pode ser vista como empresa. Ela tem que ser vista como um instrumento de desenvolvimento do país e parte importante do arsenal de soberania. Sim. Ela é tão importante quanto as políticas de segurança, quanto a política de saúde, quanto a política de educação, quanto a política de relações exteriores do país. A Petrobras está neste nível que nós temos que discutir. Então, a pergunta é assim, do que se trata? Se trata disso que eu estou dizendo. Depois nós vamos falar de propina. Só para conceituar o negócio de propina, falar em 6 bilhões. Primeiro que é impossível apurar isso. Não tem nenhum documento que diga isso. Parece que a Petrobras tem 50 mil contratos. Toda a cadeia... Mas ainda que fossem os 6 bilhões que falaram, é longo de um tempo, de anos. Não é de um ano só. Ainda que isso fosse valor, isso significa 2% do faturamento. De um ano? De um ano. De 2% do faturamento. Se me permitia ainda nessa fala, um exemplo. Vamos dizer que nós tivéssemos... Para o telespectador compreender bem isso. Se nós tivéssemos uma lojinha ou uma lanchonete que faturasse 100 mil reais, 100 contos, 100 mil reais por mês, né? Que seria mais uma coisa pequena, micro, uma microempresa. O que que acontece? Se eu tivesse lá um desvio nessa empresa, de 2%, como é esse 6 bilhões em relação... 2 mil reais. 2 mil reais. Nós, como donos do negócio, nem perceberíamos, dada a insignificância do valor. É isso que está se tratando e fazendo o carnaval em torno da Petrobras. Perfeito. Lúcio Maluf, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora vai falar a Sibeli. Senão você monopoliza aqui o programa. Não é o caso. Não vai fazer isso, evidentemente. É que o assunto é verdadeiramente empolgante e a mídia não dá espaço para discutir, assim, com a autonomia que se tem aqui no Câmara Aberta Sindical. Sibeli, o Lúcio falou aqui nos trabalhadores. Eu quero, sem desconsiderar o aspecto macro, que eu sei que você faz um debate politizado também a questão da Petrobras, da luta geopolítica em torno do controle do petróleo, mas eu queria falar um pouco da relação sindical. porque a Petrobras, que quer que não queira, é o patrão. E vocês, dos sindicatos, representam os empregados. Como é que é a relação com a empresa e qual é o problema principal que vocês têm encontrado nesse período na Petrobras? Eu acho que, assim, a relação da Petrobras com os trabalhadores tem grandes diferenças ao longo do tempo. Esse ano está fazendo 20 anos da greve de 1995. Se a gente for colocar esses benefícios, tudo isso que você citou, que a empresa oferece aos trabalhadores, era completamente outra realidade. Era pior, agora melhor. Eu entrei na Petrobras há 12 anos. Eu peguei o único concurso da era do Fernando Henrique, que ele foi obrigado a fazer depois que eu fundou a plataforma. Se eu comparar o que eu ganhava antes e o que eu ganho hoje, acho que dá mais de 300% de aumento. A gente dá para considerar que a categoria petroleira foi uma das categorias que foi mais reconhecida durante o governo do PT. Por quê? Porque tem uma estratégia de valorização e fortalecimento das estatais. Então, essa relação muda muito conforme o governo. É óbvio que também mesmo dentro do mesmo governo, por exemplo, tinha a diferença do Gabriel e para a Graça e agora está tendo diferenças para o Bendino. Só que a principal diferença é dependendo da linha de projeto que é colocada para a empresa. Neste momento, por exemplo, nós estamos tentando uma primeira reunião com o novo presidente da Petrobras, o Bendino, que ainda não aconteceu com os sindicatos. Mas a gente vai entrar em campanha salarial também. Agora, essa reunião já é uma pauta que vocês vão entregar ou não? Não, a gente, enfim, tem algumas questões pendentes. A gente tinha uma frequência de reuniões com a Petrobras, que continua tendo, mas foi um pouco colocada, digamos assim, de stand-by. A partir do momento que você troca a diretoria toda da empresa, é natural, inclusive, que demore um tempo para você conseguir dar sequência às pautas dos trabalhadores. Então, a gente está num processo de retomada de um diálogo maior com essa nova diretoria e, inclusive, vamos entrar em processo agora de elaboração da pauta do acordo coletivo. Perfeito. Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Sibeli, o Brasil discute a terceirização. Aliás, eu quero hoje parabenizar aqui, ele não vai nos assistir uma pena, o procurador-geral Rodrigo Janot, pelo posicionamento inteligente, progressista que ele fez a respeito da terceirização, dizendo que a terceirização de tudo conspira contra a Constituição. Eu achei muito importante o posicionamento dele, legalista, dentro de uma visão avançada. Então, eu quero registrar que nós vamos repercutir pela agência sindical a posição dele. Mas há um projeto que, digamos, há o risco de terceirizar tudo. Eu queria saber, na Petrobras, se vocês têm debatido os trabalhadores e como é que você citou a condição, boa, bem acima da média, dos trabalhadores da Petrobras. Mas como é a condição do terceirizado da Petrobras? Infelizmente, a gente tem uma relação muito desigual, que é o que gira em torno do debate da terceirização, que terceirização é precarização. Isso a gente vê na prática. Isso é real, então? Isso é real. Isso é real. A Petrobras tem 85, 86 mil trabalhadores próprios, em torno de 300 mil terceirizados. Então, há uma relação muito grande de próprio terceirizado. Desses 300 mil, 100 mil devem ser temporários, de obras, empreendimentos. Então, colocamos fixo uns 200 mil. Continua muito grande. E daí depende do acordo coletivo de cada categoria. Eles não têm o mesmo acordo, não seguem o mesmo acordo que os petroleiros. E, normalmente, é muito inferior. E o que a gente percebe é que cada troca de contrato, que muda as empresas, só que eles continuam fazendo a mesma coisa, que, no fundo, eles estão trabalhando para a Petrobras, na prática. Muda as empresas, continuam no mesmo lugar, as mesmas pessoas, e só vai piorando cada vez mais o salário e os benefícios. Então, a gente sempre tenta apoiar esses companheiros, que para nós é todo mundo petroleiro. Infelizmente, juridicalmente, a gente não consegue representá-los, mas a gente sempre busca uma aliança com os sindicatos. E a gente sempre coloca o debate da terceirização junto com o debate da corrupção. Porque uma das formas mais eficazes de combater a corrupção é cortar pela raiz. É financiamento público de campanha e diminuir a terceirização. Porque é aí que se dá o desvio nas licitações, nos recursos desses contratos, que são os principais desvios que a gente está vendo. Eu acho muito importante ouvir isso de uma dirigente sindical, porque eu tenho pregado aqui, eu defendo a terceirização na atividade de meio e combato a terceirização na atividade de fim. E sempre destaco que no serviço público há um triplo prejuízo. Primeiro, o prejuízo para o empregado, que ele ganha menos em frente a essas condições já citadas aqui pela Sibeli. Segundo, cai a qualidade do serviço público, portanto, o cidadão, ele é lesado, prejudicado. E terceiro, cada contrato desse enseja uma negociata. Não estou dizendo que acontece, eu estou dizendo que dá oportunidade para uma negociata, chama a empresa do amigo, do cunhado, do vereador que não foi reeleito, do deputado, do cara que bancou deputado e assim por diante. De modo que, se puder transformar isso em uma porta estreita, a nação brasileira sai ganhando. Lúcio Maluf, diz aqui o nosso Nildo Nogueira, que é sindicalista aqui de São Paulo, dos comerciais, mora no bairro do Limão. Um abraço, viu, Nildo. E obrigado pela sua participação. Diz o Nildo, eu acredito na recuperação da Petrobras porque ontem foi assinado um acordo com a China de 3 bilhões de reais para a Petrobras. Nós, brasileiros, temos que ter essa confiança. Depois de descoberto, todas as roubalheiras daqui para frente, a Petrobras vai entrar no seu eixo e será produtiva e um orgulho para os brasileiros. Boa noite a todos, diz aqui o Nildo. Olha, o Nildo... Você está otimista também? Estou, estou otimista. Mas é aquele otimismo que precisa cuidado, né? Não pode ser... A gente não pode ser um otimista, fantasiou... Oba, oba. Não, no oba, oba. Mas a pergunta do Nildo, daí seja fazer uma abordagem, e eu vou chegar depois à resposta objetiva do Nildo, dizer o seguinte, a questão que se coloca não é só uma questão técnica e econômica. Nós estamos em guerra. Na verdade, nós estamos numa guerra. É uma guerra política, geopolítica internacional. Por que digo isso? Como que isso... É sintomático que todo o processo de achincalhamento da Petrobras e desvalorização da companhia surge após esse sucesso do pré-sal e a aliança que foi feita no pré-sal Brasil-China, que sem a participação das petroleiras mundiais, as donas do petróleo mundial. E outro fato importante é que a lei que destina a parte importante do pré-sal para a educação, estava sendo votado, estava sendo encaminhado a criação de um fundo no qual esse dinheiro seria colocado e somente o rendimento desse fundo, a juro viu, seria destinado à educação. Por ação e relato de um deputado federal líder da bancada do PDT, isto foi transformado e queria diretamente esse rendimento para a educação. Como é que chama André... André Figueiredo. André Figueiredo, grande deputado do Ceará. Devo dizer que eu sou membro do PDT, da Direção Nacional, e nós somos um partido nacionalista, trabalhista e progressista, sobretudo. Então, a nossa visão é sempre pautada por esses três itens fundamentais. Então, o que acontece? Acontece que essas coisas surgem quando as empresas ficaram fora do pré-sal. E se nós examinarmos o PIB mundial, o que está acontecendo no contexto internacional, porque nós somos o fruto desse contexto. O que acontece? Os BRICs hoje significam o mesmo PIB americano. É mais ou menos o mesmo tamanho de PIB, juntando os partidos do China, Brasil, Índia, Brasil do Sul, 18 bilhões, embora as populações sejam diferentes. Agora, imagine o que acontece. A capacidade produtiva da China hoje. Mas a imensa reserva de recursos naturais e energéticos do Brasil e a capacidade militar da Rússia, isto incomoda muita gente. Ou incomoda. Isso pode mudar o eixo mundial. E está mudando. Inclusive com a criação do Banco dos BRICs, de desenvolvimento. Isso está se descolando da tutela do capital internacional. E esse pessoal não está satisfeito com isso. E a forma de atacar o Brasil é atacar a joia da coroa. Perfeito. Luiz, eu vou pedir licença um instantinho, porque nós temos uma chamada aqui. É na linha. Um dirigente que não pode vir ao programa. Ele participa por telefone. Vou chamar na linha. Rapidamente voltamos com o Lúcio Maluf, que é sociólogo, é químico também, é trabalhista, conhece bem a questão da direção nacional do PDT e a Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Vamos ao na linha. Boa noite, Carlos Albino de Rezende Júnior, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Catalão, onde aconteceu, Goiás, o primeiro encontro de montadoras realizada pelos metalúrgicos da Força Sindical. Albino, já aconteceu ou vai acontecer? Está na linha? Caiu a linha. O que não cai é a coroa, está no fim do mês. Essa não cai nunca. A gente tenta daqui a pouco, se não der paciência, fica para uma próxima oportunidade. Lúcio Maluf, você estava dizendo dessa aliança dos BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia e talvez África do Sul, e que o capital que dispõe a China hoje, os recursos naturais do Brasil e o poderio militar da Rússia... Mas o mercado crescente da Índia, né? Pois é, o mercado de consumo e o mercado da China, porque o Partido Comunista Chinês, no seu último congresso, adotou como resolução oficial aumentar os salários dos chineses. Para criar mais mercado. E vocês observem que ontem, na visita do primeiro chinês aqui ao Brasil, um dos itens acordados foi liberar o mercado de carne bovina chinesa. Por quê? Porque agora o chinês tem dinheiro para comprar carne. Exatamente. Para simplesmente, pela simples e elementar razão. E o maior produtor mundial é o Brasil. Pois é. Então, você vê que essa aliança... A Folha de São Paulo... Deixa eu fazer uma crítica aqui ao jornal da Barão de Limeira 425, onde eu trabalhei. É impressionante que, no dia seguinte, a visita do Premier da China, segundo o PIB do mundo, em que se firmam 35 acordos, a intenção de acordo, vendendo 22 jatos da Embraer, liberando a venda da carne bovina de R$ 53 bilhões, pode chegar, o Lúcio me avisa aqui, os contratos. A Folha de como pé de página da página central e a manchete, sabe o que é? A indicação de um ministro para o Supremo. Quer dizer, é uma coisa absolutamente lateral na vida nacional, não tem importância nenhuma efetiva na vida do José, do João, da Maria, não é? Não estou dizendo que o Supremo não seja importante. É, mas é lateral na vida de uma nação. E aí, dá uma manchete disso e a questão do extraordinário acordo feito entre Brasil e China merece quatro linhas. E na página interna, não há sequer uma declaração, não se reproduz uma declaração da Presidente da República. É chocante. Lúcio Maluf, retome a sua raciocínio. Então, nós falamos que, nós falamos, e o Naldo pergunta se nós estamos otimistas. Não é um otimismo, é pela capacidade da empresa manifesta, ela tem recursos tecnológicos, por exemplo, ela é melhor em tecnologia, ela desenvolveu a tecnologia de águas profundas. As reservas petrolias, as valesias, são imensas. A capacidade técnica, funcional, do corpo funcional da empresa é inegável e é reconhecido mundialmente. O que é preciso da empresa é deixá-la um pouco trabalhar sem as ingerências externas. É evidente que tem coisas que estão erradas, que tem que se tomar providência, mas ladrão a gente põe na cadeia e empregado ladrão se manda embora. Não é o caso de você pôr em risco a instituição. É como se numa família tivesse uma pessoa de péssimo comportamento e você dissesse que a família inteira não presta a partir daí. É mais ou menos isso que estão tentando fazer com a Petrobras. Mas veja bem, 53 bilhões, que o João Franzimes disse, não mereceu manchete. Agora, um pretenso 6 bilhões é todo dia manchete. Um sujeito que já foi preso sete vezes, é a oitava vez que está preso, que é um doleiro, que é contumado, bandido internacional contumado, ligado à massa política, esse merece manchete todos os dias. E um detalhe, sem querer monopolizar. A Petrobras, ela não é de meia dúzia de pessoas. O que nós estamos numa guerra, é uma guerra cuja infanta... Não é uma guerra de ocupação, que nem perguntaram, do exército. É uma guerra de inteligência e de sufocamento econômico. A infantaria dessa guerra é composta por quem? As empresas de rating. As empresas internacionais, as consultorias de balanço, de auditoria, tipo Pricewaterhouse. E quem que trabalha para fazer a cabeça do povo, para fazer a lavagem federal? A mídia comprada, a mídia nacional e internacional. E quem que está politicamente? É uma parte da classe política, uma parte que trabalha do mesmo jeito que denegriu a Petrobras, trabalha para fazer com que a Petrobras seja prendida a preço vil. O objetivo final é comprar a Petrobras por 10% a 20% do seu valor. Poxa vida. Eu queria saber, Sibélio, você fala daqui a pouco, se eu na linha já... Ok? Está na linha, se não a gente toca, toca a vida, a vida segue. Sim, está na linha, sim. Ok. Carlos Albino, de Resende Júnior. Tudo bem com você, Albino? Tudo bom, Sibélio. Tirando os problemas que o Brasil está enfrentando, é tudo bom. Escuta, vocês já realizaram o primeiro encontro de montadoras ou estão realizando em Catalão? Isso foi realizado na semana passada em Catalão, começou na quarta-feira, encerrou na sexta em Caldas Novas. Certo. Primeiro encontro dos sindicatos, das montadoras ligadas à Força Sindical. E você reuniram quantos sindicatos, muitas pessoas e que deliberações vocês tiraram, Albino? Foram dez sindicatos e dezessete plantas reunidas, discutindo sobre o NEPTEC, o NEPTEC e o epidemiológico, previdenciário, sobre... As montadoras hoje não estão dentro desse fator. Certo. E também discutimos aí várias coisas e o encaminhamento que foi tirado, que eu acho que vai ser de muita importância para nós, as montadoras no Brasil, é a questão que de quatro em quatro meses a gente vai estar reunindo, discutindo a agenda de interesse de todas as montadoras. Perfeito, perfeito. Agora, Carlos Albino, vocês têm uma pauta, quer dizer, vocês já definiram uma agenda, o que mostra que estão trabalhando com inteligência, com método, com organização. Agora, vocês já têm uma pauta ou essa pauta está sendo definida? E se tiver a pauta, quais são os itens principais dela? Isso, a pauta é... previamente ela está definida como o Acordo Coletivo de Trabalho Nacional. Vamos retomar essa pauta, que é uma pauta nossa antiga. A gente já viu algumas categorias evoluírem, fazer alguns acordos aí, principalmente na categoria metalúrgica, tem alguns setores que já tem o Acordo Coletivo Nacional, o pessoal de elevador já conseguiu um acordo. E a gente está tentando aí discutir agora o Acordo Coletivo Nacional, que é um principal item de todas as discussões que vão envolver os próximos encontros. Mas, né, sempre a gente tem sobre demissões, qual que é a condição salarial que a empresa está pagando em determinada região, qual o volume de produção de veículos. A gente vai discutir, realmente quer discutir a fundo a caixa preta das montadoras. Perfeito. Ô Albino, aqui o Nalin é muito rápido, eu só queria registrar, há muito tempo que eu queria que você participasse do programa, não tem nada certo. Já quero refazer o convite aqui ao vivo, para que você venha aqui ao Câmara Aberta uma quarta-feira. Eu sei que você está distante, às vezes é difícil, para falar, dar um depoimento importante, como é que ia fazer sindicalismo no interior de Goiás, no meio de Goiás, onde não tinha nada e agora tem uma fábrica e tem toda uma cadeia, né, em torno dessa montadora. E dizer que, é, quando será, anunciar, quando será a próxima reunião desses de quatro em quatro meses e onde vai ser? Já definiu? A próxima reunião, não tem a data definida, mas é no meio de setembro e a próxima reunião vai ser em Gravataí, Rio Grande do Sul. Certo. Eu estava definindo já e os temas estão sendo finalizados, mas o principal tema é o Acordo Coletivo Nacional do Trabalho. Eu também aceito muito o seu convite, que eu não quero ir aí, mas as coisas aqui estão só de cada dia mais difíceis. Eu tive uma reunião com a Mitsubishi ontem, a respeito da, sobre demissões, né, uma situação muito difícil que está se encontrando. A fábrica está produzindo a metade do que estava acostumado a produzir e a situação vem só estendendo. Esse mês era para se vender a meta de vendas, 4.099 e aí, até agora foi de 2.200. Então, isso é muito difícil. Amanhã tem outra agenda, que é com a Hyundai, que é em Goiás, que é em Anapos, também em Goiás. Eu também sou presidente da Federação dos Metalúrgicos de Goiás, então, estou também ajudando aí o companheiro regional, do presidente, com as negociações da Hyundai. Perfeito. Albino, muitíssimo obrigado, um abraço a todos os dirigentes de Catalão, conheço o sindicato, sei que é um sindicato muito atuante e parabéns. E conte com a gente sempre para divulgar as ações aí da sua entidade e também da cadeia de sindicatos, das montadoras da Força Sindical e da CNTM. Um forte abraço. Obrigado, Sozinho, parabéns aí pelo programa. Muito bem, muito bem, voltamos com câmera aberta, sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Sibeli, é bacana que o dirigente que está em Catalão, como é que ele vai ver aqui o programa lá no centro de Goiás? Mas ele participa, participa pelo telefone e é uma oportunidade de ele dar o recado dele. E aqui é uma tribuna que nós procuramos dar espaço a todo o movimento de carro, especialmente aos sindicalistas atuantes, como é o caso do Albino. Ele é uma liderança muito forte lá na região, impressionante a liderança desse rapaz. Vamos voltar aqui. Inclusive a gente que apresenta os petroleiros lá em Goiás. Ah é? Vamos fazer um aponte com o Albino lá, que uma hora que precisar de um apoio logístico, certamente ele não vai negar fogo, porque ele é muito atuante. Sibeli, o Lúcio falou aqui da questão geopolítica, que é uma disputa, que a Petrobras, digamos, está na linha de tiro da geopolítica internacional. Você vê isso também e mais, indo agora além. Nós não podemos, essa discussão é importante, mas nós não podemos também descuidar da questão administrativa, da gestão, dessa roubalheira. Isso não pode acontecer. Agora eu queria primeiro colocar a questão em torno da geopolítica. Porque quando a gente coloca, tem muita gente que ainda acha que é um pouco teoria da conspiração. Só que se você perguntar para a maior parte das pessoas, inclusive você que nos assiste, alguém tem dúvida que as guerras no Oriente Médio, a invasão do Iraque, tem a ver com o petróleo? Do Alíbia? Hoje em dia, provavelmente ninguém falaria que não tem nenhuma influência. Agora, se a gente coloca que a Petrobras, a previsão é para daqui a alguns anos, está produzindo mais do que o Iraque. Isso ninguém sabe. A Petrobras com pré-sal, ela vai passar de 12º produtora, o Brasil, produtora de petróleo mundial, para estar entre os cinco primeiros. Isso o Brasil? O Brasil. Só que 90% do petróleo do Brasil é produzido pela Petrobras. Então, se a gente está colocando e fazendo amarração com o BRICS, a gente está falando que vão estar entre os cinco primeiros produtores de petróleo no mundo, a Arábia Saudita, Estados Unidos, faria uma frente, China, Rússia, Brasil. A outra. Esses são os cinco, provavelmente vão ser os cinco maiores produtores mundiais. A gente tem uma questão, toda vez que o Rússio mexe com o eixo de poder, mexe com a questão da moeda mundial também. Foi assim quando mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, e é o que é capaz da gente assistir com o BRICS. Por quê? O lastro hoje do dólar é o petróleo. Os Estados Unidos têm um acordo com o PEP de só comercializar petróleo com o dólar americano. Isso foi feito depois que quebrou o lastro do ouro. Então, diferente da União Europeia, que tem num banco uma moeda própria, mas não tem a potência petrolífera que o BRICS tem. Então, a ameaça do BRICS, além da importância do recurso natural, que o petróleo significa, e daí você tem três dos maiores produtores de petróleo do mundo juntos. E a soberania? A questão de ser o lastro da moeda internacional atual. Ou seja, como diz o povo, é uma briga de cachorro muito grande. Muito grande. Viu, João? No que ela falou, ela levantou um negócio que ontem... Depois eu falo da gestão. A Sibeli tocou num ponto importante, João Franzinho. É o seguinte, ontem, nesse acordo, para quem escutou, viu o acordo inteiro, escutou toda a fala presidencial, parte do acordo, faz parte do acordo, as compensações em moedas nacionais, fora do âmbito do dólar. Olha onde está a guerra. Aí o tio Sam fica nervoso. Isso que ela previu já está acontecendo no acordo brasileiro. A invasão do Iraque foi porque o Iraque foi comercializar petróleo em ouro. Entendi. Esse tem um documentário, chama Petrodólar. Curtinho, 20 minutos, está no outubro. Bem didático. E tem um outro livro, que é o Best-Seller, que chama Saddam Hussein e a Guerra do Golfo. Por acaso foi traduzido em casa esse livro. É importante, os Estados Unidos deram garantia ao Saddam Hussein, 10 dias antes e depois. Mas isso é outra história. Perfeito. Mas sim, mostra todas as implicações da guerra do petróleo. Aliás, é uma pergunta aqui, Gisele. É que aqui é muito grande, não dá para mandar exército. Eu não sei. É Gisele de Osasco, faz para a Sibeli. É importante lembrar que os Estados Unidos estão explorando o xisto, que começa a substituir o petróleo. E o xisto, em grande quantidade, só os americanos têm. Você vai falar daqui a pouco se isso é real, porque nós temos um intervalo. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho hoje com a Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. É filhada a CUT. Filhada a CUT. Filhada a FUP, dos petroleiros. FUP, Federação Unificado dos Petroleiros, CUT. E Lúcio Maluf, sociólogo e dirigente nacional do PDT, estudioso das questões do petróleo e da nacionalidade. Voltamos já já com o Câmara Aberta Sindical. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2 milhões e meio de comerciários, apresenta Momento Fê Comerciários. No dia 14 de maio foi reinaugurada a sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Registro e Região. Entre outras autoridades, a presidente Meire Lara dos Santos Novaes recebeu o presidente da Fê Comerciários e da UGT São Paulo, Luiz Carlos Mota, o prefeito Gilson Fantin, o presidente da Câmara, Oswaldo Sérgio Machado, a diretora da Regional do Ministério do Trabalho, Maria Inês Magalhães e o representante da Associação Comercial Edgar Ronco. A presidente Meire falou com nossa reportagem. O nosso papel, desde que eu assumi que eu estou à frente dessa diretoria, é estar próximo ao nosso trabalhador. Esse é um das minhas metas, eu falo, é ir até a loja, ver a necessidade deles, ouvi-los, o que eles querem que a gente possa trazer para a categoria. E esse papel do nosso crescimento da nova sede, a gente consegue fazer com que eles venham até o sindicato. Quando você traz benefício para esse trabalhador, a gente consegue trazer eles dentro do sindicato. É ficar mais fácil para que a gente possa ouvi-los mais, que eles tenham mais liberdade na realidade de poder expressar a necessidade que eles têm. Coisas que, às vezes, dentro da loja, a gente não consegue. Gilson Fantin frisou a importância da nova sede. O sindicato, sob a batuta da Rosimeire, tem feito um grande trabalho, inclusive, da melhoria de atendimento aos clientes. O funcionário se sente mais confortável, muito bem representado pela liderança que ela representa, pela força que o sindicato tem, pela credibilidade que tem no dia a dia do funcionário. Em questões jurídicas, de orientação, de negociação com grandes empresas, graças ao trabalho do sindicato, nós temos uma situação muito tranquila no município de Registro. Por fim, o presidente Mota afirmou. Parabenizar o sindicato dos comerciários de Registro, na pessoa da grande presidente Rosimeire. Parabenizar os diretores, funcionários e, principalmente, os comerciários da cidade que estão ganhando hoje uma nova sede. Isso vem dentro do projeto da nossa federação, é de valorizar cada vez mais a categoria comerciária. Isso da valorização, logicamente, que vem essa sede nova, com mais benefícios, aproximando o sindicato dos comerciários. Então, parabéns, Registro, parabéns aos comerciários de Registro, que têm à frente da diretoria realmente pessoas comprometidas com a categoria. E a federação parabeniza a todos vocês por essa brilhante conquista que é a nova sede dos sindicatos comerciários de Registro. Práticos e farmácias se reuniram dia 14 de maio na sede da Fê Comerciários para fazer a leitura final da pauta de reivindicações da campanha salarial deste ano. A data base é 1º de julho. Participaram da reunião com seus assessores os presidentes do Simpra Farmas de São Paulo, João Pereira de Brito, de Bauru, Jussara Rúbia e de São José dos Campos, José Meireles Cândido da Rosa, além de assessores da federação. Em breve, a pauta composta por 67 cláusulas será entregue ao Simco Farma, Sindicato Patronal. Constam nas reivindicações, atualização salarial com base no INPC e BGE, aumento real, PLR e auxílios como Cresce, Doença, Transporte e Cultura. As comemorações do 1º de maio ainda têm mobilizado nossa categoria. A confraternização mais recente aconteceu domingo dia 17 em Fernandópolis. A presidente dos Simcomerciários, Rosana Largon e diretoria, reuniu milhares de comerciários no Espaço Talismã. A comerciária Valéria Sabino foi contemplada com uma moto zero doada pela federação. Nota de falecimento. Faleceu no último dia 14 Albino Corrêa de Lima, presidente dos Simcomerciários de São José dos Campos e conselheiro fiscal efetivo da Fê Comerciários. Em nome de toda a diretoria, presidida por Luiz Carlos Mota, manifestamos nossos sentimentos à família, amigos e amigas. Nós acreditamos que o dirigente sindical, ele tem a necessidade de estar atualizado e preparado para defender o trabalhador. E é só com o banco de escola, com o estudo, que a gente chega lá. A expectativa do trabalhador é muito grande, com as nossas decisões, com o que nós temos de fazer. E se nós não estivermos preparados, quem ganha com isso são os empresários, os maus empresários principalmente. O governo, os trabalhadores, os empresários, enfim, a sociedade de forma geral, sempre está na expectativa de um pronunciamento, de uma posição do movimento sindical. E nós, dirigentes sindicais, nós temos que estar preparados para isso. E quem está fazendo esse curso, que está sendo preparado para representar melhor os nossos trabalhadores. Em nome da Nova Central, estamos aqui convocando e convidando todos os trabalhadores e dirigentes sindical da CUT, da UGT, da CTB, da Corrente Sindical Crassista, todos os trabalhadores, para que amanhã nós esteja na Avenida Cruzeiro do Sul 805, no CMTC Cruz, para a gente fazer um grande ato contra a 4330, que é a precarização do movimento sindical. De maneira alguma podemos deixar que essa lei venha a vigorar. Nós temos que se unir para que no dia 29 nós possamos fazer um grande ato a nível de Brasil. Por isso que amanhã, dia 21, um grande ato no CMTC Cruz, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Convocamos todos os dirigentes sindical, todas as centrais e pedimos que os trabalhadores também estejam junto contra essa PEC 4330, que agora está no Senado, que é PL 30. De maneira alguma podemos deixar que a terceirização, ela venha a prejudicar mais do que está prejudicando os trabalhadores a nível de Brasil. Muito bem, muito bem. Voltamos ao vivo. Câmera aberta a sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando de um tema quente, que é petróleo, que é Petrobras, que é esse assédio internacional em cima da nossa petroleira, alegando, fazendo como a UDN fazia lá no passado. Faz o discurso moralista para esconder seus reais objetivos. Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Único dos Petroleiros do Estado de São Paulo, tem duas perguntas aqui sobre o Xisto. Os americanos estão explorando o Xisto. Pergunta, tem escala para competir com o petróleo? E segundo, tem viabilidade econômica? A questão do Xisto, primeiro, que é uma coisa que o dano para o meio ambiente é incrível. Você tem filmes de pessoas nos Estados Unidos? Porque, para a gente entender, ele vai furando a rocha e daí sai o gás e daí tem o petróleo, ele é extraído. Só que injeta, o que você injeta lá, o gás para gerar o fracionamento da rocha, ele contamina, inclusive, o lençol freático. Então, você tem relatos, tem filmes, inclusive, das pessoas nas casas, abrindo a torneira, acendendo um isqueiro e sai fogo. Porque quando a mina, a água que chega na casa das pessoas é água inflamável, por conta da exploração do gás do Xisto. Agora, assim, é um tipo de exploração que o tempo de vida do campo, ele é muito curto. Então, não dura a longo prazo. É uma coisa, realmente, nos Estados Unidos tem bastante. Agora, assim, a previsão é que acabe logo, cinco, dez anos, não tenha mais questão de Xisto. A gente tem no Brasil também. Infelizmente, no ano passado, fizemos o primeiro leilão de concessão de gás de exploração de Xisto. Felizmente, ainda não começou a exploração, porque vários países já proibiram. Inclusive, com essa queda do preço do barril, uma coisa que inviabilizou é a produção do gás de Xisto nos Estados Unidos, que é em torno de 60 dólares o custo. Pré-sal, o custo está a 9 dólares. 60, o Xisto e o pré-sal nobe. E tem gente falando que o pré-sal não é viável. Bom, aí fala o segundo dos seus interesses. A Sibeli respondeu a pergunta do Wilson de Santana e da Gisele de Osasco. Obrigado por terem participado. Eu quero ainda continuar com a Sibeli, porque há dois outros assuntos que eu gostaria que ela tratasse rapidamente. Que diferença que há entre o sistema de partilho do petróleo e a antiga concessão? O que é melhor para o Brasil? A concessão é feita onde tem muito risco exploratório, onde você não sabe se você vai achar petróleo. Nenhum país que tem grandes reservas de petróleo usa esse modelo de concessão. Porque o investimento, o risco é compartilhado entre Estado e empresa. Então, a parte que a união fica é muito menor. É em torno de 40%. Quando na lei de partilha, é em torno de uns 80% que fica com a união. Então, proporcionalmente, o ganho do lucro do petróleo é muito grande. Agora, tem algumas coisas importantes para você deixar bem claro. Como é feita a partilha? A empresa que opera fala qual é o custo. Ela tem o reembolso desse custo em petróleo. E a parte do lucro é repartida entre o consórcio que ganhou aquele leilão. Então, vamos supor, o preço do petróleo é 60 dólares. Vamos colocar que o custo do pré-sal está a 10, para arredondar. A Petrobras teria de volta 10 dólares em petróleo e 50 iria para o consórcio e uma parte iria para a união. O que está sendo discutido hoje, porque no caso nosso, a Petrobras é a operadora única do pré-sal. Então, ela tem um controle maior do custo. Agora, se você tira a Petrobras do pré-sal, quem vai controlar o custo? Entendi. E daí, se você não controla direito o custo, isso vai afetar o dinheiro que vai para a educação e para a saúde. Porque você tem um controle menos efetivo de quanto... Do que fica na... Se você reembolsa mais a empresa operadora, vai menos dinheiro para a união e vai menos dinheiro para o fundo social da educação e da saúde. Aliás, eu queria aproveitar a presença do Lúcio Maluf, que foi um deputado do partido dele, do PDT, que viabilizou a lei. O que é esse fundo para a educação e saúde? É viável isso ou é mais um projeto que poderá acontecer, Lúcio? Não. A proposta inicial é que estava quase pronta. Já estava pronta até com o apoio da presidência. Foi uma reunião do relator, o deputado André, que convenceu a presidente do equívoco que estava sendo cometido. O que que ia acontecer? A ideia desse pessoal era fazer um fundo... O dinheiro do pré-sal iria para um fundo, constituiria um fundo. Certo. E este fundo seria aplicado, né? Aonde que seria? No mercado financeiro. No mercado financeiro. Iria para os bancos operarem esse fundo. E o resultado dessa aplicação, vamos dizer, na época estava 0,6 o juro ou coisa assim que pagava a poupança, e iria ser utilizado na educação. Então nunca teríamos a revolução educacional necessária para alavancar o país. Nós estamos falando de Petrobras, mas nós temos que falar que nós não vamos ser soberanos só com a Petrobras. É Petrobras mais conhecimento, formação de gente, para termos um país de primeiro mundo e soberano. O que que aconteceria com isso? Isso frustrou os meios financeiros que teriam uma quantidade enorme de recursos financeiros, que pagaria 0,6 e ia vender a 7%, 5%. Os lucros seriam enormes para o sistema financeiro e o benefício pequeno para a educação. Hoje ficou o que se chegou depois dessa atuação do deputado. Inclusive o PT estava embarcado nesse negócio do fundo também, né? Os recursos destinados à educação e saúde vão direto para a educação. E não só o rendimento desses recursos. Agora, Lula, como é? Aí torna viável, porque o que nós precisamos na educação não é mais um dinheirinho. Nós precisamos de uma montanha de dinheiro para fazer essa alavancagem. Agora isso vai ser no decorrer da evolução do pré-sal. A Sibeli pode, inclusive, complementar isso. O fundo social é feito pela parte desse óleo que vai para a União, o óleo no lucro, que vai para o Estado brasileiro. Vai para o Estado brasileiro. E dos royalties. O fundo, a parte do pré-sal, ela vai, inclusive, para a inovação de novas tecnologias. Novas tecnologias. Ela vai, que é ciência e tecnologia, vai para combate à miséria e saúde e educação. E os royalties que vão para a educação? Os royalties são a parte municipal e uma parte federal. Tanto a municipal como a federal vão para a educação e saúde. Para a educação e saúde. Então, além do fundo social, os royalties também vão para a educação e saúde. Isso já está acontecendo. Já tem dinheiro no fundo. Já tem. Só não consegue usar ele ainda porque faltam alguns trâmites para a liberação desse dinheiro. Tá. Agora, a previsão é que a meta de 10% do PIB para a educação só seja possível através do pré-sal. Entendi. Se você tirar, é que é aquilo, diretamente, você tirar a Petrobras do pré-sal, na teoria, você mantém o dinheiro da educação. Só que você perde o controle e a fiscalização. E significa condenar o Brasil à posição eterna de subdesenvolvimento. É a última hipótese, possibilidade real de revolução na educação e na alabancagem da população brasileira que nós temos. Eu estou escutando aqui, acompanhando, participando do programa e jornalista é uma profissão vantajosa porque você vai trabalhando e aprendendo bastante. E eu não sabia desse detalhamento, dos encaminhamentos, como é que as coisas foram, digamos, amarradas. Eu acho que é muito importante esse tipo de informação se transitar pelos meios de comunicação, o que geralmente não acontece. Há uma pergunta aqui, a Aline de Iguarulhos. Pergunta para a moça que está ao seu lado se ela tem fundamento em geologia e de onde ela tirou a informação de que o gás de X nos Estados Unidos só tem reserva para 10 anos. Isso a gente acompanha alguns debates dos especialistas. Isso agora, tirar a fonte de cabeça, eu não sei dizer mesmo agora não. Mas tem uma série de debates, uma série de análises. A gente faz o acompanhamento através do Diese, que dá assessoria para a gente, dos petroleiros. E tem uma série de debates que a gente participa. Perfeito. Então, a gente pega as informações baseadas nisso. Tanto que se a gente for ver toda a discussão que está tendo agora do preço do barril do petróleo, vem essa discussão do gás de X isto. E vem essa discussão de que o gás de X isto estava pressionando para baixo uma coisa que ia ser temporária e que agora ele está sob ameaça. Mas se voltar a subir o preço do petróleo, é importante salientar que essa questão do X isto é um retrocesso nas questões ambientais muito importante e muito grande. É um grande retrocesso. E convém também dizer que o Estados Unidos não fez tanta força para manter essa questão. Tanto que é muito interessante para ele, até o barril do petróleo está, esse tempo que passou o preço reduzido, na questão geopolítica internacional, porque segura a possibilidade econômica da Rússia, da Venezuela, que dependem muito da questão do petróleo. Perfeito. Essa é a questão. Bem dito aqui pelo lúcio, esclarecimento, a complementação, eu quero avisar aos que estão aqui no estúdio que nós temos agora uma reportagem, uma externa. Todo programa, câmera aberta, tem uma externa. E nós vamos mostrar uma... Na verdade, nós vamos reapresentar pela importância da iniciativa, que é uma exposição na Avenida Paulista sobre os 30 anos de redemocratização no Brasil. Vamos à reportagem, voltamos já já com a Sibeli Vieira, coordenadora do Sindicato Único dos Petroleiros do Estado de São Paulo. E com o Lúcio Maluf, que é sociólogo e estudioso das questões do petróleo, das questões da nacionalidade. Voltamos já já. Os 30 anos de democratização do Brasil invadiram a Avenida Paulista. 30 painéis com imagens em preto e branco retratam a luta do povo brasileiro pela volta da democracia ao país. Como é que a gente compartilha 30 anos de democracia? Foi quando a gente se espelhou nos grandes fotógrafos do jornalismo. E começamos a lembrar, nesses 30 anos, quais foram as imagens, quais foram os momentos que marcaram tudo isso, que permitiu que essa molecada hoje esteja na rua. Então, a exposição, ela não fica só na questão da ditadura, ou na questão da queda da ditadura, ou das diretas. Não, ela vai além. Ela insere, inclusive, a UGT, que tem um papel fundamental e importante nesse processo, principalmente no momento atual, na questão da terceirização, por exemplo. Começa com o registro da Passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro, em 1968. Mostra a repressão durante a missa pela morte do estudante Edson Luiz, também em 1968. As grandes assembleias de metalúrgicos no ABC Paulista, em 1978. As campanhas pela anistia e pelas diretas já. O movimento, tortura nunca mais. Personagens da história. Leonel Brizola. Ulisses Guimarães. Franco Montoro. O general Figueiredo. Fernando Henrique Cardoso e Lula. O Sócrates da democracia corintiana. Cazuza. Enfio e o seu irmão Betinho. Com a volta do irmão do Enfio... A mostra foi organizada pela UGT para comemorar o Dia do Trabalhador. Os painéis vão ficar expostos até o dia 25. A expectativa é de atingir um público de mais de 4 milhões de pessoas. Nós resolvemos fazer então um seminário de dois dias. Aliado a isso, a esse seminário, resolvemos fazer uma comemoração cultural. E de que forma? Expondo, porque o tema do seminário foi a redemocratização do nosso país. E na Paulista, onde num quilômetro inteiro, com 30 quadros retratando, de uma forma não só cultural, mas de uma forma assim que nos traz a emoção e nos faz a memória voltar no túnel do tempo. E perceber os elementos, os atores principais que fizeram do nosso país essa democracia que ainda não está, a meu ver, ainda totalmente construída. Mas que nos traz aí um momento em que podemos falar, podemos nos expressar. Pretendemos fazer um encerramento, que é o dia 25, com um ato, chamando aí alguns protagonistas importantes, como o próprio Fernando Henrique, o Lula, o Osmar Santos, entre outros. Para que a gente possa ter aí essa construção de caminhos, que primeiro, para sempre revitalizar a nossa democracia. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha extraordinariamente. Para a Berta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, volta ao vivo, correndo contra o segundo. Sibeli Vieira tem corrupção na Petrobras, no Vaticano, no Boteco da Esquina, em todo lugar. Mas na Petrobras ganhou uma proporção extraordinariamente grande. Isso é regra geral na Petrobras? Segundo, o que o sindicato propõe para melhorar a gestão da empresa? Muito rapidamente, por favor. Eu não acho que a corrupção ganhou uma proporção grande. A repercussão dela na mídia ganhou uma proporção grande justamente por conta da disputa do petróleo. Agora existe uma empresa desse tamanho, vai existir desvios. E o que a gente defende para combater a corrupção é que tenha uma participação maior e uma transparência maior nos dados da empresa, inclusive internamente. que os trabalhadores possam participar mais e ter mais força, inclusive no conselho de administração da empresa. Porque hoje a gente tem um representante. Então a gente defende uma participação maior e que os próprios trabalhadores da Petrobras possam sugerir ações para combater a corrupção. Porque ela é muito em torno de procedimentos internos que você vai fechando o cerco. Perfeito. Lúcio Maluf, para a gente terminar e voltar aqui à sua abordagem inicial. As pessoas ligam lá o Jornal da Globo e vê-la o Sarderbeg soltando fogo pelas ventas, não é ventas, pelas narinas, e com a Petrobras fazendo aquele discurso, etc. Radical e dizendo que está tudo perdido, tudo enlameado. Aí você vê editorais dos jornalões e comentaristas de rádio que nada sabem sobre a questão do petróleo, metendo seu bedelho também, para o telespectador que nos acompanha. O que verdadeiramente está em jogo nessa questão da Petrobras? A questão da Petrobras, como disse na abordagem inicial, é uma guerra internacional. A questão da Petrobras é uma questão de soberania nacional, de futuro do país. O que está em jogo é o nosso futuro. O que esta guerra fez foi desvalorizar em termos de mercado. Isso se retoma com a Petrobras, mas o valor da companhia em termos de mercado caiu quase 300 bilhões. Este é o jogo que está sendo feito. Comprar a Petrobras a preço vil, a preço de banana, por 10 a 20% do seu valor. Nisso estão unidas a imprensa internacional, boa parte da classe política nacional, imprensa nacional, empresas de hate, isto instrumentada pelo capitalismo internacional, simbolizado pelas petroleiras e pelos bancos. Acredite, isto não é um esquerdismo nem um desnoncismo vazio. Isto é a realidade nua e crua. Nós não podemos perder um instrumento de soberania e desenvolvimento que é a Petrobras. Não porque gostemos dela ou achemos ela muito maravilhosa e bonita, mas é porque sem a Petrobras não podemos ter soberania energética e educacional. País sem soberania energética e sem crescimento educacional não é país soberano. É país dominado e subserviente ao capitalismo e aos interesses internacionais. Nós, seja do PDT que eu faço parte, seja como cidadão nacionalista e brasileiro, eu conclamo a todos que entrem nessa discussão, conheçam realmente o problema e tomem uma posição consciente. Perfeito. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Sibeli. Espero que a gente tenha feito aqui um bom programa. Termino o Câmara Aberta Sindical mostrando o jornal dos comerciários de Tupã, presidido pelo Amaurim Mortágua, quem eu mando um abraço. Faz tempo que eu não vejo o Amaurim. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam e até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical, sempre debatendo o mundo do trabalho. Até lá. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo. Transcrição e Associação Vida e Trabalho Transcrição e Associação Vida e Trabalho